Boi, boi Isso aqui é muito aleatório, mano Olá Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Manicômio Eu sou o Pisca E eu sou a vela de sete dias Hoje temos a presença ilustre de um convidado Ele é cantor e viralizou aí nos memes do Brasil Já fazem mais de três anos O azulão tá por ali Poeta Olá, meus amigos Tudo bem com vocês? Fica com vocês aqui, tranquilo? Aí, lá Se você não me ama Então não me liga Eu não fico meio que fazendo queixa Olha lá, tá certo Você era um trono pro rei, mano Você é lindo, achei lindo Você é o Manuel Gomes, né? Mas aí o pessoal te conhece mais como o Caneta Azul É verdade, é isso Caneta Azul, né? Família Pinto E a rotina, tá muito puxada? Tá tendo que viajar direto aí? Muito cansativo? A rotina tá muito puxada Nós estávamos no Rio Grande do Sul Alegue e Gramado Só dormimos e viemos pra cá Conheceu a gauchada lá? Ixi, lá tem gauchada demais O que você achou que foi isso? Fui bem recebido Graças a Deus Pessoal me atenderam com todo carinho É os guri, né? Mas é assim mesmo, é A gente andou numa pesquisada E a gente descobriu que você tem 21 mil músicas É isso? Ah, porra! Caralho É muito musa Como é que você faz pra lembrar de tanta música? Eu não lembro, vou falar a verdade Eu acho que estão todos no cartão de morto Estão mandando na bolsa Uma cheirinha Faz desde quantos anos você escreve essas músicas aí? Desde 17 anos Que eu venho comprando música Qual que é a sua música preferida da sua? Você tem algumas que você sentiu mais Na hora que tava fazendo? Você tem um carinho? Eu tenho uma música Que eu mesmo gosto muito dela, né? Eu posso cantar um pedacinho da música Que eu gosto dela? Com certeza É um despertador Eu namorava com a menina E ela foi embora E quando ela foi embora Aí eu me estremeci e foi todo Todo mundo tem, mas é normal isso, né? Aí tem a história da música Eu me estremeci e foi todo esse corpo meu Quando ela foi embora Isso é que eu tô chorando É por causa dela que eu ainda choro Ai Ela foi embora Eu tô citado pelo Malagami, né? Um mês inteiro chorando Ah, você é de vião, né? É o seguinte Eu namorava Você é de vião? Eu chamava Maura Ela trabalhava no supermercado Sim E quando ela me deixou Porque a gente, mesmo que a supermercado Não passava pra manhar pra ela, né? Ela trabalhava no caixa ali? Ah, de vião No caixa que ela trabalhava O que aconteceu pra dar errado O relacionamento? Mas eu não sei Esse problema de namoro Você sabe Vai, vai Uma história vai outra Aí ela não quis mais Aí não sei o que foi, né? Acabou Eu fiquei apaixonado por ela Aí perdi ela de vez É ela que tá perdendo a caneta Pois é Aí perdi ela Só a panhazinha da Maura Mas você não vai chorar não Maura é boa Essa música, ela me deixa triste Eu não posso mais comprar Naquele supermercado Onde ela trabalha O moleque machucou meu coração O nome dela é Maura Naquele tempo Ainda hoje continua apaixonado Só vi ela naquele tempo O que ainda hoje continua apaixonado Essa é boa 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 A mulher tem sido um coração pesado Não tem o coração pesado Não todas elas Não todas elas Mas dentro delas Tem um coração provado Humilde, humilde Quando o cara larga a mulher Ela chora Não importa Arruma outro cara Só troca a cor da caneta Aqui, ó Caneta azul E pronto Só colocou o bocal da caneta E pronto Tem mulher nos homens sabe quem é Só pode mulher Só pode Como é que tá o coraçãozinho agora? Tá namorando ou caneta? Não namoraram Eu coloco assim Ah, só namorando assim Sempre meu coração é governado por mulher Acho que você também é, né? Eu não tenho vergonha de dizer Eu sou governado por mulher Já foi traído, mano? Já, várias vezes Acho que é governado Piscina não fui não Mas eu não tava mais nada A caneta gosta de nadar? Você gosta de nadar? Eu nado, tranquilo Mano, aqui a gente se faz Eu fui traído, mano? Muitas vezes É um homem vivido Comentários? Você tá assistindo seus vídeos? Você já leu os comentários lá dos seus vídeos? Quando eu tenho tempo Eu leu os poucos Você já viu que o pessoal faz Fake news sobre você? Não é imundo, mano Não é imundo Ela é quem puxa Ela é quem puxa Ela é quem puxa, mano Tem uns comentários aqui, ó Você sempre deixará saudades Não importa quanto tempo passar Descansa em paz Aí tem uma mãozinha E umas canetinhas Nunca esquecerei desse último vídeo Antes da sua partida Descansa em paz Esse tipo de coisa que eu não dirito Não, você não fica Não, não, não sei 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 Não sei Não sei É, tem gente que fala Que é montagem Igual, esse cara aqui falou Não é ele no vídeo É um holograma É apenas edição de vídeo Caneta azul morou num acidente Você não está aqui, ó Eu estou te vendo aqui Você está me vendo Você está me vendo aqui Para encostar no cara aqui, ó Não está morto A gente tem uma solução Para esse problema Para ninguém nunca mais Espalhar fake news Que você está morto A gente tem um médico ali O Dr. Paulo Que ele é nosso amigo É câmera aqui Mas ele também é formado Em medicina lá em Lavras E vai fazer uma avaliação em você Para a gente provar De vez por todos Que o caneta azul está vivo Isso aí é coisa boa demais Rapidinha Tudo bom? Prazer, Sr. Caneta Prazer, meu amigo Bem com você? Tudo ótimo Vamos conferir se esses pulso aí Estão firme Se está tudo certo Esse daqui é um oxímetro, tá? Você bota o dedinho aqui Pra gente Vamos ver Você coloca na sua axila Coloca? Isso, pode fechar o cartão Vivo, batendo coração Está batendo E o oxigênio aqui, ó Está rolando Está, está rolando também Muito bom Vamos conferir a pressão rapidinho Presta o outro braço aqui Do nada, mano Está bom, está bom demais Que isso, Sr. Manuel Está mais do que confirmado O senhor está vivo Ah, é um médico que sabe Que eu estou vivo, né? Ah, é 35.2 Mas 35 graus Está até gelado, hein? Ele sabe o mesmo Mas é o que ele sabe Eu gostei Olha o seu caneta Você já chegou a produzir uma música No meio de uma entrevista Ou estou falando bobagem? Tem vezes que faço letrinha no meio Não é fácil não Mas a gente faz um Ih, fazer uma música hoje Fazer uma música hoje Por acaso Sabe tocar um violãozinho Ah, sabe? Será que nós três aqui A gente não consegue compor uma música? Talvez não dá pra gente fazer uma letrinha assim Rápido Não é fácil não Quem disse aqui é fácil Não é verdade Eu estava lá Com minha garota linda E o médico tocando no seu violão E eu toquei o violão pra ela Ela era minha cinderela Ah, é Ele tem que colocar o nome de uma mulher toda vez, né, bicho? Ah, meu amor Me traiu com meu avô Daniela é meu amor Me traiu pela pessoa errada Daniela sempre foi assim Ah, se posso por outra pessoa A minha vida é sofrer Do nada, virou outra música dele? Daniela não voltar pra meus braços Essa noite eu morro de bebê Aê, 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 aê 21 mil e uma música A próxima brincadeira que a gente vai fazer aqui É compor uma música E aqui, ó, eu vou passando umas imagens pra você E aí você troca o tema baseado nas imagens que eu te mostrar Por exemplo, estrada Ah, tava numa estrada com a Daniela Beijinho a Daniela E aí vai indo Agora é que eu quero saber A Daniela não quer mais você Ela beija na boca de um cara Será que vai saber nós sofrer Será que eu vou beber essa bebida? Meu Deus Eu nunca consegui beber Será que essa onça e esse gato Vai querer me bater O Pelé, o Pelé Tem um cara dormindo com esse outro Vocês tão vendo Mas não é você Agora tem essa saúva Caminhando nessa madeira Querendo viver E hoje esse céu azul Com essa lua Que quer clarear Esse venho Do seu nome mesmo Que eu vou lhe acostar Oh, Daniela Macanha Será que hoje eu vou ficar louco? Aí, Nina Caralho Olha o quanto a pessoa Que beijar na sua boca Ao tanto que esse cara é artista Que tem um chifre Será que vai sofrer? Aê, mano Nenhuma Daniela presta, mamãe Então, caneta O quadro que a gente vai fazer agora É assim A gente vai mostrar alguns bichos azuis Pra você Que tem a ver com a caneta azul E aí você vai ter que dar um nome pra eles Se você não souber o nome E se você souber Você só fala o nome deles Quem inventa um nome? É, canetinha azul Tá imitando um pouquinho Aqui, ó Esse aqui Ah, esse daí Que nome você daria pra ele? Eu dar um nome pra ele De canetinha vermelha, né? Boa E é esse, mano? É uma caneta azul, né? Tá bem azul aí Bem azulado É uma caneta azul É uma caneta azul, né? Esse aqui Conhece? Conheço não Mas que nome você daria pra ela? Eu dava pra ele É uma caneta amarela, né? Ah, boa Boa Esse você conhece? Ele podia ser um Júlio, né? Julão do Gás? Julão do Gás Podia ser Raimundo o nome dele? Raimundo? Raimundo, boa Esse aqui Eu já vi várias vezes Não vou lembrar o nome dele É o Nico, né? Nico Nico Dourado Nico Dourado Aí, aí Eu dava o nome dele de Felipe, né? Presta menina aqui Eu dou o nome pra ele de Júlia, né? E essa aqui? Essa que você conhece? Maria Clara Essa aqui? Esse cachorrinho aí Esse cachorrinho eu não conheço não, né? Vamos supor que você tem ele na sua casa Você vai ter que chamar ele Leão Leão Leão? Legal Essa aqui Isso aí é um arara, né? É um arara É, dá pra colocar o vulgo dela de arara Esse aqui? Que nome? Teve capacete e tudo É o Homem-Aranha Hum Ah, esse aqui no caso Só um adulto Isso aí é o pica-pau Isso daí Ah É, foi o pica-pau Isso daí É, me chamo o Papai Noel Mas pareceu o Papai Noel, né? Papai Noel Boa Esse aqui? Tem um robozinho, né? Sabe como é que é o nome dele, de verdade? Atumalacá Ah, Atumalacá É bonito E esse aqui? Desculpa o pênis ali Porque ele tá pelado Qual que é o vulgo dele? Pode parecer uma rã, né? Esse aqui? Eu dava o nome pra ele Maria Cabeluda Também cabeludo Esse aqui de capacete Esse é o nome de mulher, pô É, o Raimundo Azul Um capacete na cabeça Né? Olha aí, ó Raimundo Botoqueiro, né? Esse aqui? Eu posso dar o nome dele Raimundo Medroso Tô no da Raimundo agora Esse aqui é o filho dele Só pode, né? Parece da turiguinha É Da turiguinha? Tô com o nome dele Nico Dourado, né? De Nuff? De Nuff É o Nicão Ah, o Nicão Nicão dourado Esse aí Ele vem lá do Havaí Esse aí Havaiano Havaiano da Gema É, ele caiu no Havaí Virou Havaiano Havaí assim Caiu no Havaí Virou Havaiano É Não sei se já foi no Havaí Cuidado Caiu no Havaí Virou Havaiano É Mas se eu for lá Não vira só essa coisa não Vai botar o nome dele De Pedro Azul, né? Pedro Azul? É E esse aqui? Tem o olho azul Vou botar o nome dele De Raimundo Raimundo? Estourado E aí, beleza Esse é o Raimundo E esse? Esse é o Raimundo Azul Esse? Isso aí é o Raimundo Azul, né? E esse? Isso aí é o Raimundo Amarela Foi criativo Manoel, a gente queria mostrar um negócio pra você Que a gente fez sobre encomenda Conhece a caneta Azul? Rapaz O cara fez um mostrilo Azul, azul caneta Caneta Azul Está marcada com a minha letra Você acredita que ele tem mais de 21 mil músicas? Acredito sim Seu favor, acredito Já conheceu o Jogo do Pão? Conhece o Jogo do Pão? A gente tem o Jogo do Pão ali pra fazer A gente vai ali no Pão É uma imagem, né? O mais esperto ganha logo É, vai ser o mais esperto Agora, Manoel Agora é a hora do Jogo do Pão O último acertar o Pão perde O último acertar o Pão perde O que ganha é o primeiro que acertar Não, se acertou o Pão já ganhou Já pode sair Aí fica aqui quem não acertar o Pão Acertar o Pão Acertar o Pão Vamos acertar o Pão Vamos acertar o Pão Vai, Manoel Vai! Aqui não joga, Manoel Tenta, Manoel Tenta, tenta Vai, Manoel Perdeu o Pedro Aí sim, Mano Boa E foi junto, né? Lá ele Lá nele Lá ele Lá nele Tchau, Charms Tchau, Charms Fica aí com Deus, né? Tchau Achei pra você, Charms Achei pra você Deixa eu mostrar seu inimigo agora, Caneta Você já ouviu falar do Caneta Vermelha? Eu já ouviu o Caneta Vermelha É inimigo dele, mano É inimigo dele Ele faz bem? Ele limita um pouco, né? Joab, tu te saia, rapaz Eu vou atrás das mulheres Mas tu volta hoje, Manoel? Joab, eu não sei não Quem sabe é ela Quem mandou homem É a mulher Se ela falar que é hoje Eu volto hoje Se ela falar que amanhã É só amanhã Como é que é, Manoel? Se ela falar bem hoje Eu venho hoje Se ela falar que amanhã É só amanhã Eu já sei ser beijo, né? E arrumar uma mulher pra mim Eu O que você acha desse cara aí, Manoel? Caneta Vermelha Ele é pessoa leve Se você não gostar dele Não vai mandar capar Ah, ele é pessoa boa Meu carro sonda Eu e as mulheres Se você não me ama Vamos olhar que ele dá muito bom, Manoel E tem o Joab também, né? Será que o Joab é o Joab vermelho? Pô, mas aí o cara não perdeu a caneta vermelha, né? Você perdeu a caneta azul Perdi, minha caneta azul não colete, você sabe, Manoel? E essa aí eu não sei se ele perdeu a caneta vermelha Acho que não, acho que não É mentira, é mentira Eu acho que tem cara disso não, né? Você já quis beber veneno mesmo? Nada, não quis beber veneno, né? É só musgar Você viu que teve o negócio de Brasília lá? Que teve a manifestação e tudo mais Você sabe se essas imagens são reais, Manoel? Ele tava lá Ah, você não contava lá em Brasília lá? Conheço o Brasília, mas as pessoas estão de lá Isso aqui é efetivo que existem Isso aqui também, não É só um cabra de azul É só um cabra de azul O cara foi embora pro garimpo, né? Garimpo, você sabe Quando você vai pro garimpo, deixa a mulher em casa E o coração fica sofrendo Mas não na mulher que ficou Olha, Canedinho O cara foi embora pro garimpo Garimpa Eu não vai pra garimpo passeando Trabalhando pra poder vir pra casa E quando ele tava com cerveja no garimpo Ele soube que a mulher dele, sabe o quê? Em quê? Tava com o outro Mulher não dá É triste o cara que não vai pra garimpo Sempre acontece essas coisas Com três dias que eu saí da minha casa Com três meses que eu estava no garimpo Eu soube que minha mulher tava com o outro Eu voltei mesmo pra casa chorando Eu soube que minha mulher tava com o outro Eu voltei mesmo pra casa chorando Chore não, Canedinho É só a murga Subindo em cima da calçada Carabé Opa Você gostaria de fazer uma brincadeira com a gente aqui? A gente queria pintar um quadro Quinta aí tem muito, né? É, tem várias coisas É o que não falta É, esse é o azul Com o meu pinto Deus o mesmo Mas assim, você falou que não dá pra um bom cantor Mas dá pra um bom músico Não faz? Ah, daí não Pega um pincel aí e vambora Eu vou fazer o doleio azul Você não daria pra um bom cantor então? Não, Deus o mesmo É porque eu tô com fome Eu quero comer esse treminho aqui hoje Não Já comeu isso aqui, Manoel? Malacha azul? Não Não, tô vendo se eu comendo É É aqui de Osasco Ela não viu nada, ele não viu não Ele não viu não Ele caga do nada mesmo Já tomou enquadro, Manoel? Hã? Enquadro? Da polícia? Não Esse é meu desenho O que você achou? Não falei que eu vou ser artista? Lembra da Daniela? Que da música? Que a gente fez Falou, decorei na cabeça E meu vô? Seu vô, né? Uhum Sério Seu vô tá olhando aí, né? É Isso aqui é um pardal que eu tive, Ivory O que você fez aí, Manoel? Eu fiz uma galinha e a meninazinha tá indo uma galinha, né? Marlésia, vamos dela Agora é hora do show do mamão Não tem que ter o nome de uma mulher, mano Tem que ter Com o Manoel Gomes O Caneta Azul Show do mamão Bom, Manoel Agora você vai cumprir as imitações que a gente tem ali Cada uma que você conseguir Você vai ganhar um mamão Vamos começar aqui Manoel, imita um cachorro Ra, ra, ra Agora um peixe Agora um macaco Boa, mais um maão Agora um pássaro Esse homem é um show mesmo Esse homem é um show mesmo Eu consegui imitar, um camelo É, tem duas corcovas A covinha, tá andando Agora um gato Agora um demônio, você consegue imitar? Um demônio Agora um pote de sal Um pote de sal É um peixe fora d'água agora É um peixe fora d'água agora Para terminar Um sapato Vai cair, vai cair Peraí Peraí Aí eu giro aqui Caiu no verde Aí tá lá ó Tipo pé no verde Aí eu vou ter que colocar o pé no verde Ó, mas aí vamos supor Caneta Caiu na cor azul Quem caiu na cor azul Tem que cantar a música Caneta azul É, todo mundo Nada ó Azul A mão naquela bola azul lá Caneta azul O azul caneta Caneta azul Está marcada Com a minha letra Caneta azul Agora é mão no vermelho Aí tem pé no triângulo Quer que eu giro o seu? Gira aí pra ver Botar o pé Eu vou tirar o pé daqui agora Vou botar na estrela Boa, boa Pé no triângulo Amarelo Cadê o triângulo? É no mesmo que o meu aqui Tá, tá no triângulo Tá, não é vendo Tá, vou girar o seu, Manuel Amarelo Tem que passar uma mão lá pra trás Boa Pé no verde Não Se fuder aí, amigo Azul Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcada Com a minha letra Pé no azul Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcada Com a minha letra Amarelo Aí, beleza Pé no amarelo Tô doendo o pé já Tanto Eu não posso É tranquilo É tranquilo Pé no vermelho Esse jogo aqui não é do bom É que os pés já estão no azul Pé no verde O próprio é isso, pelo menos Aí sim, olha aí Agora tá me virando Pé no azul Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcada Com a minha letra Ela estava doendo aqui A volta da perna E esse aqui estava sofrendo muito Nossa, eu estava ruim ali E o cabra ainda peidou na minha cara Como é que foi a época Que você estava na cadeia lá Aquela época eu nunca sofri Porque eu nunca fui preso Deixar a velha Aqui do lado Manoel, gostou de participar do manicômio? Gostei E vocês são as pessoas boas demais Obrigadão, Manoel Por vir Caneta borracha azul? Não? Não creio não Você tem um sonho de um animal diferente? Um canduru Um belial Você tem filma ou não? Não, não tem filma também Só que a nossa companheira está meio doente Conheço Tiquei um pouco de cama agora Você é Ainda mais que eu peguei uma salprada Perfeito, perfeito Meu Deus do céu Tem voz secreta Que que ela está sofrendo Que deram da meia-noite De madrugada ela só gemendo Deitada na minha cama E o todo Minha mãe está percebendo Que ela só Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai E vou levar ela nos médicos Nos médicos de Teresina Que eles entendem de tudo E passa mesmo uma medicina Pra ver se calma E a dor dessa menina Ela é só Ai, ai, ai Meu Deus Ai, ai, ai Bem-vindos ao manicômio Cara, que vídeo bom, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, do nada Do nada, mano Mas é isso Acabamos aqui Cara Cara